Tô indo em Mauá, conhecer o Carlos que trabalha na Romu Mauá. Região já chegando em Osasco, já passamos o barulho ali, aqui ó, e o cara viu e me avisou, hein, eita, tampou a placa agora ali, o meninão, tá com medo de tomar multa. É, eu tô chegando, tô a poucos metros, 225 metros da base da Romu Mauá, ali na esquina ali, ó. Boa noite, pessoal. Quem não me conhece, Cabo Cordeiro, hoje eu tô aqui com a lenda da Romu Mauá, meu amigo Carlos, onde eu já sigo ele há muitos anos, e agora, em 2021, que eu vim conhecer ele pessoalmente aqui na base da Romu. Conheci todo o pessoal da Romu aqui que trabalha, o pessoal que tá ali atrás também, só olhando as gravações. E hoje eu vou entrevistar a lenda, o Carlos da Romu Mauá aí. O que você tem a dizer pro público aí do Cabo Cordeiro, que também é seu fã? Opa! Beleza, galera, tudo bem? Meu nome é Carlos, como o nosso amigo Cordeiro falou, realmente faz um tempo que ele me segue, e eu também sigo ele. Me inspiro muito nos eventos, nas ocorrências que ele faz, na maneira que ele trabalha com o público. Uma referência pra mim, e assim, eu venho aprendendo a cada dia, né? Tem outros colegas, mas a que eu sempre falo, meus colegas testemunha, é do Cabo Cordeiro, né? Uma referência pra nós aí, na parte operacional. Carlos, sobre a sua profissão, falando de início de carreira, qual foi o momento que você falou assim, eu vou entrar pra Guarda Municipal de Mauá? O que você fazia antes de entrar e quando você entrou? Beleza, cara, primeira vez que o pessoal faz essa pergunta, cara, interessante. Eu, antes de prestar concurso, eu trabalhei um tempo como ajudante, né? Quando eu comecei a trabalhar, adolescente, comecei a trabalhar ajudante de mecânico. Aí eu pensei, porra, não quero ser mecânico. Aí eu mudei, fui trabalhar na pizzaria, falei, porra, não quero ser pizzaiolo. Aí eu entrei pra trabalhar na área de segurança privada. Aí eu falei, cara, eu quero ser polícia. Aí eu falei, eu vou prestar concurso. Prestei pra Polícia Militar, prestei dois concursos, um não passei, no outro eu tinha passado no escrito, abriu pra Guarda Civil, prestei pra Guarda Civil também. E aí o que acontece? Deu positivo pra mim na Polícia Militar, no escrito, e deu positivo, como já estavam as fases andando na Guarda Civil, passei em tudo. Quando saiu o resultado, que na verdade eu tinha escrito na Guarda Civil, quando saiu o resultado da Polícia Militar, eu falei, peraí, cara, eu tô numa semana aqui já na escolinha. E a Polícia Militar teria outras fases ainda, que eu poderia não conseguir, tá uma incógnita ainda. Aí eu falei, não, vou sossegar aqui, depois eu presto pra Polícia Militar, vou ficar aqui na Guarda Civil. Então, já tinha dado meus dados pra fazer minha conta, aí já tava começando a cair o salário, eu dei uma segurada. E o que acontece? Com o tempo, eu fui entendendo o serviço, o serviço foi evoluindo, e eu desisti de prestar mais concurso pra Polícia Militar. Respeito muito, admiro demais, tenho parentes que estão na Polícia Militar. Só que aí eu me identifiquei hoje com o Serviço Operacional na Guarda Civil, fazendo parte hoje do pelotão de Romu, da cidade, e, né, tentando fazer o melhor, né, pra população. Independente da cura e da farda, a gente tá do mesmo lado pra ajudar o povo. Você viu, né, que ele nasceu pra ser da área da segurança pública mesmo, né? Ele prestou tanto pra Guarda Municipal quanto pra Polícia, e ele passou primeiro na Guarda, então ele teve que escolher. Ou ele ia tentar na Polícia, mas pra que trocar o certo pelo duvidoso. E o que deu a entender pra nós é que foi a melhor escolha, porque ele entrou na Guarda Municipal, conseguiu ir pra Romu, e hoje ele é feliz no que faz, né? Então, ele conseguiu trabalhar na área da segurança, né? Desde então, já faz quantos anos já, cara, você tá na Guarda Municipal? 18 anos, irmão. 18 anos na Guarda Civil, e desde que criaram o pelotão de Romu, eu faço parte desde então, na linha da criação. Ou seja, se ele tem 18 anos de Guarda, com certeza ele também teria 18 anos de Polícia, porque já mostrava a índole dele há 18 anos atrás, que ele ia passar nos dois concursos, com certeza. E ele só teve que fazer a escolha de qual instituição ele ia ficar. E a escolha foi certa, porque se você tá há 18 anos aqui, e sendo reconhecido pelo trabalho, e estando na Romu, mostrando esse bom serviço, mostra que a sua escolha foi a certa, né? Sim. Eu tenho, em dados momentos, você fala, Pô, poderia ter tentado fazer os outros exames, mas tô feliz onde eu tô, consigo ajudar as pessoas, né? Eu acho que falta um pouquinho mais de investimento na parte municipal, e isso no geral no Brasil, porque não é briga de ego, né? E nem vaidade. As pessoas têm que entender que juntos somos mais fortes, e quem ganha é o povo. Então, se as administrações municipais do Brasil inteiro investem na Guarda Civil, ela com certeza tá investindo no povo. E nisso a gente entra na parte de ajudar a Polícia Militar, porque tem bandido pra caramba, né? Sempre vai ter. E as duas forças, elas estão unidas, tipo uma pra fortalecer a outra. O que que a gente vê isso, tirando uma base aqui de Mauá? Tem muitos policiais militares que é amigo meu. Os caras rondam na minha rua, eu rondo na rua dos colegas, e isso a gente aumenta aí nossa segurança, porque, pô, se eu posso dar segurança pro povo, que muitas das vezes nem reconhece a gente, quanto mais com polícia, um amigo meu que trabalha na Farda, independente de qual seja, eu tô sempre passando na rua dele, muitas vezes ele nem sabe, mas eu estive aqui, ele tem o Mike, camarada meu, e assim por diante, beleza? A gente tá aí pra juntar a força. Qual que é a diferença, nesses 18 anos aí de Guarda Municipal, do Carlos há 18 anos atrás, recém-chegado na Romul, recém-chegado na Guarda Municipal, que não era na Romul ainda, né? Não. E o Carlos hoje da Romul com 18 anos de serviço. Qual que é a sua diferença nas 12 horas de serviço? Cara, antigamente, até porque eu comecei a entender sobre protocolo, sobre segurança, sobre patrulhamento, depois que eu comecei a adquirir um pouco mais de experiência nessa área operacional. No começo, puxava as minhas 12 horas, independente do que eu fosse que estava. E hoje, eu já olho de maneira diferente, um olhar mais clínico, porque eu tô aqui, eu sei que eu entrei, eu não tenho hora pra sair, não sei se eu vou sair vivo. Então, hoje, a minha maneira de olhar, o meu trabalho operacional é diferente da de 8 anos atrás. Era mais molecão, entrava, não tava nem aí, puxava as horas de serviço, saía, às vezes ia pra casa, tomava uma cerveja, uma coisa. Hoje não. Hoje nós sabemos que entramos, não sabemos se voltamos pra casa. Hoje eu penso de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais coisa. porque a gente não sabe, o crime evoluiu e nós temos que evoluir também. Desde técnicas como mentalidade também. E um detalhe sobre equipe, né? Eu que acompanho todos os seus vídeos, né? A gente vê que em determinados bairros, vocês vão em duas viaturas, até mais, apoio de motocicleta, né? Como que é o trabalho de equipe aqui da Romul? Eu vejo que sempre tem bastante equipe indo junto. Quando você pede apoio, o apoio chega numa velocidade incrível. Então, falando sobre a sua equipe, né? Como que é a equipe, a união da equipe da Romul Mala? Sim, beleza. Então, nós temos dois plantões, dividido em plantão Alfa e Bravo. Seria o plantão A e B. Plantão Bravo, a equipe que tá comigo, nós temos, assim, uma ligação bem interessante, porque muitas das vezes, quando entra duas ou três viaturas naquele determinado bairro, nós já planejamos, já temos um plano de ação pra entrar naquele lugar e fazer aquela determinada operação. Quando tá no patrulhamento, a gente tá sozinho. Cada barco e seu destino. A gente resolve. Tanto que eu perguntei até pro colega, não sei se você viu, eu te vi, se tiver alguma coisa pra eu fazer mais tarde, me dá um alô. Então, quando entramos num bairro pra desencadear a determinada operação, as equipes vão todas sabendo. Se ela não tá junto, ela tá ciente de estar nas imediações. Porque se a gente sabe se vai pegar a situação e, de repente, deu pra poder identificar e vai fazer o cerco, ela tá próxima pra poder chegar junto com a gente. Então, muitas das vezes, quando a gente vai, né, com a equipe, com mais de uma equipe, a gente já tem um plano de ação, já tá planejado e a gente já tem um alvo pra poder fazer. Então, o famoso bote certeiro, né? Certeiro, é. Vai pra dar o bote e no cara acerte. Já pra dar o bote. Agora, um recado. Quem assiste as lives do Carlos sempre tem o pessoal que tá querendo entrar na Romu. Mauá. E não tá querendo entrar à toa. É porque vê o bom serviço e quem mora aqui na cidade e região, a turma quer entrar na Guardia Municipal. Isso é muito interessante, né? Qual que é o recado que você dá pra quem quer entrar na Guardia Municipal aqui de Mauá? Beleza. Primeiramente, acho que não precisa nem falar, né, a respeito do estudo, porque tá difícil, tá sendo bastante exigido, né? Primeira coisa, voluntariedade, velho. Se você entrar aqui pensando que você não vai fazer nada, você tá na roça, você vai fazer, você vai trabalhar. Não se pode imaginar aquela guarda antiga que ficava mais de boa. Hoje, a gente tá fazendo um serviço operacional. Aquele que geralmente tá se podendo pra entrar na guarda, muitas vezes ele também quer entrar na PM. Porque ele fica, pô, vou entrar na PM ou na guarda. Então, abrir o concurso ele entra. Ele tem mais ou menos a mesma ideia, né? Infelizmente, nas duas, entra aquele cara que não quer fazer nada. Mas se você quer entrar, seja pra guarda civil ou pra polícia militar, primeira coisa, você tem que entender que você vai trabalhar com o povo, não é pra você. Já começa por aí. Você vai defender o bem, muitas das vezes, de outras pessoas, que muitas das vezes não vai nem reconhecer o seu trabalho. porém, se você entrou porque você gosta ou se você quer prestar concurso porque você quer fazer parte dessa família, você tem que ter certeza, cara, porque aqui você vai trabalhar. Não tem essa de eu não vou fazer, eu vou ficar, não, você vai trabalhar. Se entrar na polícia militar, mesma coisa, a gente trabalha até mais, né? Porque é bem exigido, né? A esfera municipal tem suas vantagens em algumas coisas e na esfera estadual tem suas vantagens. então, aí fica pra cada um. Eu me identifiquei com essa. Se alguém for perguntar e aí, onde eu entro? Eu falo, mano, presta nos dois. O que você entrar tá bom. Beleza? Mas se quiser entrar, primeira coisa, estuda, venha com força pra poder ajudar porque nós estamos precisando de sangue novo pra poder ir pra rua e ajudar o povo. E boa sorte, né? Porque não é fácil, né? aquela pergunta final, aquele momento que eu vou falar pra você que agora tá aqui passando na tela do canal do Cordeiro hoje, né? Geralmente você faz a live pro seu canal e hoje você tá aqui sendo entrevistado. Peça pro público aí que não conhece o seu canal aí, onde que acha o seu canal, onde acha as suas redes sociais, manda seus endereços aí pro pessoal já se inscrever também. Ah, beleza. Beleza. Eu... Agora, quando eu tô falando com o Casca, eu tô me zoando, mas por causa do episódio que teve, né? Pra quem assiste aí os programas à noite, o pessoal tá dando uma brincada comigo, mas infelizmente ou felizmente é assim. Pra me achar, só substituir o C pelo K, Carlos Romu, né? Se você colocar no Google lá, Carlos Romu ou o instrutor Carlos, você vai me achar, beleza? Mas no YouTube, Carlos Romu, Carlos com K, tá? Tira o C e põe o K, fica fácil de você me localizar. No Instagram, Carlos Romu e no Face, Carlos Romu também. Facebook nem tô mexendo muito, galera. Tô deixando meio pra lá, tô dando bastante ênfase no YouTube e no Instagram que eu comecei agora, tá? Instagram é novo. Instagram ele é bem novinho, tá engateando ainda, tá bom? Mas no YouTube, Carlos Romu, se você colocar Carlos Mauá também no Google, você também acha, Porque antigamente era Romu Mauá, depois fui Carlos, aí eu fui fazendo umas alterações, metamorfose, chegou no que é hoje, Carlos Romu. Eu vou deixar o link do canal do Carlos na descrição e também no comentário fixado. Você que não é inscrito e não conhece, entra lá, vai conhecer um canal de qualidade. Além de fazer um ótimo serviço na Guardia Municipal, na Romu, com a equipe dele, ele também é instrutor de tiro, né? Então conte um pouquinho dessa história só sobre ser instrutor de tiro aqui no Brasil. Como que é esse serviço aqui no Brasil? Legal, irmão. Eu resolvi quando eu fiz o curso, a princípio era para poder ajudar a instituição, né? Então eu falei, pô, vou fazer um curso de instrutor de tiro para começar a ajudar aí a galera da Guardia Civil. Comecei pensando em Mauá. Aí, depois de fazer o curso de instrutor de armamento de tiro, fiz outros cursos voltados à instrução também para dar aquela preenchida no currículo para conseguir passar, porque não é só tiro, né? Nós temos protocolos que a gente utiliza de combate veicular, de CQB, que é entradas táticas, então a gente protocolo de patrulhamento tático, então eu tive que correr atrás de outras grades de instrução para poder estar ajudando os colegas. Claro que agora o ministro do curso também para pessoas civis, não só para os colegas da Guardia, para pessoas civis, de repente o cara é empresário, quer ser CAC, quer ter contato com arma de fogo, então pode também me procurar. E aí, atiradores, pessoal da área de segurança privada, pública, estamos aí, estou à disposição, é só entrar lá em contato, tanto no Instagram, no YouTube, me chamar os colegas da área de segurança, eu que costumo falar muito, sendo PM, ou pessoal da Guardia Civil, eu não vou cobrar instrução, a gente vai lá, se junta, pega munição e vamos brincar juntos, então é cobrado sim para a parte de instrução, como é que se fala, particular, só que os colegas da área de segurança pública tem o aval de me chamar, a gente junta a galera, pega a viatura e vamos fazer um treinamento para a gente dividir conhecimento, que eu também aprendo, o que eu passo, sei eu passo e o que eu não sei eu aprendo com meus irmãos, beleza? Ou seja, você que gosta de arma de fogo e quer ter um instrutor aí de qualidade, mora na região aqui de Mauá e Grande Região, já contrata o Carlos aí, quem gosta de dar um tiro com técnica, já contrata o Carlos. Para sinalizar, Carlos, queria agradecer como eu fui recebido aqui em Mauá, primeira vez que eu vim aqui em Mauá, quem está gravando, o pessoal não está vendo, mas atrás da câmera, pessoal, está o Kleber, o Kleber, que é amigo aqui do Carlos, se prontificou a vir aqui na base da Romu, está gravando, está trabalhando aqui, é que vocês não estão vendo ele, mas é ele que está segurando o celular aí, mexe o celular aí, Kleber, vocês viram, pessoal, é o melhor cameraman aqui, porque aqui, ele está tremendo, é descrito, descrito, ele foi promovido para assistente de gravação aqui, então, eu queria agradecer o Kleber, que está dando risada aqui, obrigado, Kleber, por ter ajudado a gente, é um prazer conhecer você, mostra pessoal, que a gente, ninguém é melhor que ninguém aqui, policial, guarda municipal, segurança, vilante, aí ó, segurança também, todo mundo é ser humano, a gente existe, tem gente que acha, né Carlos, que nós, faz parte da televisão, né, do YouTube, que a gente não existe, a gente existe, a gente é uma pessoa normal, e Ramos também, foi um prazer conhecer o Kleber aqui pessoalmente, já vai ganhar o adesivo dele no canal, que eu, eu não falei ainda, mas ele já vai ganhar o adesivo dele no canal, agradecer o Carlos e a equipe dele que está aqui atrás, pela forma que me recebeu muito bem, uma equipe muito profissional, pessoal, super gente boa, batendo aquele papo raiz aqui em Malá, e eu só tenho a agradecer, né, porque, graças a um canal que a gente nem sabia onde ia dar, agora a gente está conhecendo pessoas, né, no estado de São Paulo aqui, fazendo novas amizades, né, e isso é o que conta, né, isso aí cara, queria agradecer a honra de estar junto com esse monstro aqui, não só na parte de youtuber, né, mas o cara é um, tem um coração enorme, vira e mexe, eu não estou fazendo live, ele entra, ele participa, tem gente que fala, qual que é o seu relacionamento com a polícia militar, está aqui o nosso relacionamento, meu irmão, meu brother, veio de longe, né, quantas horas, uma hora e pouquinho de caminhada, uma hora e quarenta e cinco de viagem, meu, para vir aqui, para ver a gente, para mim é uma honra, obrigado mesmo, as portas estão abertas para você, sempre que você quiser vir aqui, uma honra tê-lo aqui conosco, valeu maninho, ó, vamos começar aqui, vai, não, eu gostaria de fazer zoeira lá, para jogar na internet, não, eu fiz a zoeira, tem isso aqui também, vamos furar o pneu do carro dele, não é só ele, também, e não é só ele, 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 Obrigado.